Galera passando aqui rapidão mano, só pra avisar que se esse vídeo chegar a 350 likes, próximo vídeo eu trago um vídeo review da Kukri Halloween. Então deixa teu like aí, beleza? Então é isso aí galera, fica com a gameplay aí, falou! É normal, normal, tô trazendo aqui a gameplay com AK de Dias Bruxas, que a galera tanto pediu aí mano, já quero agradecer aqui ao Silver, que foi quem me prestou a conta aí. E vamos jogar aqui cara, sim mano, e nada melhor, porque no Dias Bruxas trazendo o mapa de Dias Bruxas, não é não mano? Então vamos jogar aqui mano, eu tô com AK e Anaconda Negra mano, muita gente tava me perguntando, o cara vem nascendo aqui mano, muita gente tava me perguntando o que é que eu achei da atualização. Atualização velho, gostei mano, atualização show de bola mano, e eu rodei mano, eu só fiquei chateado porque eu rodei 80 caixas mano, essa cara ainda eu peguei mano. Eu falei a galera, eu vou pegar mano, eu vou pegar ainda, relaxa o cabelo, opa, vai me invadir aqui, tá não, tá não, tá não. Cadê eu, tem spray ali, ah mano, tá assim, opa, ainda tomou mano, tomou, quer lá pra cima, o bagulho tá muito, tá, tá muito devagar aqui, tá ligado. Bora botar pra tremer isso aqui velho, ó o cara ali, opa, esse cara cansou de morrer, tá bom. Ó o cara vai vir aqui, o cara vai vir aqui ó, sai, 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 vem, vem, opa, toma aí, eu escutei ele aqui, mas não veio não, escutei demais. Futei demais, isso aí foi pra cova, pra cova, ó o cara ali ó, ó, ah mano, tem um cara lá, o cara lá em cima, o cara lá em cima, peraí, peraí. Ele tomou, caralho, matou, matou ou não, o cara ali, o cara ali, papamos frag, opa, mas pegamos, portanto é isso, ó, ó lá, ó lá, tiramos, arrancamos todo o HP, matamos de novo, chega, tá com granadinha lá em cima assim ó, 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 matou ó, vai pra cova. Matou uma conversa aqui, matou mano, ó o cara ali ó, cara, ah meu Deus, agora, agora lascou mano, cadê o cara, cadê o cara? O cara correu pra cá, meu Deus Olha o cara lá Tomou o HS, tomou o HS Cadê, cadê, cadê o cara? Cadê o cara, mano? Galera, essa semana, mano Eu tô muito, tô muito apertado mesmo, tá ligado, mano? Semana de prova Eu tô cheio de prova Mano, agora é prova fora do normal, tá ligado? Essa semana, mas eu vou tentar trazer vídeo aqui Ih, cara Opa, pegamos aqui E essa semana Ah, agora o cara vai Opa, opa, opa Ó o cara aqui, ó o cara aqui Ô, pegamos, pegamos Cadê, cadê o cara? Ó o jump no cara Eita, caraca, mano Aqui na cabeça do moleque Eita, caraca, mano Não vi não, velho Eu tinha que acabar a bala, mano Da cá, velho Saca, galera lá Já era Já era uma conversa Ó o cara lá, olha Bota a cabecinha Os caras ficam só no macete, mano Eita, eu vou tomar, mano Epa, tomo aí, ó Já era aqui Já era de nada Ah, mano Tomei lá de trás, velho Nem, nem, nem Eu, valeu Vai gaguejar e não vai sair Nem vi, cara Nem vi o cara lá Taca lá, taca lá a granada ali Defeito a porta Matou Tchau, tchau Uma conversa com o cara ali Ah, mano Mano, não vou mais pra aqui não Tá ligado Não por aqui não O cara tá meio expando ali Cara, não é ele não Não é ele não Infelizmente não dá Vai te responder Opa, o estroite da granada ali Meu Deus O cara sabe jogar Até que Pegamos Pegamos Deixa eu passar não Cadê? Onde é que tem mais? Não tem, não tem, não tem Tem ali Ah, mano Ah, mano Aqui, opa Outro ali, outra Eita Outro ali, outro ali, ó E Caraca, mano Morre não, morre não Morre não, mano Aqui, aqui O cara veio descendo aqui Eita, cara Morre não, moleque Morre não, morre não Precisa morrer Não Paco, meu amigo Que texto não O M14 é BR Por aqui Eu descer no dedo Eita, mano Eita Eu vi o M14 ali, mano O moleque chamou O nome todo E do cara, velho Meu Deus Essa identidade do cara ali, velho Mano, pera aí, moleque Eu não posso Não posso fazer essa mulher agora Sai, façado Você pega aquilo ali, ó Sai, 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 sai Ah, mana Nah, eu também Eu quero imitar o ramo, tá ligado Isso aí, fazer a base dos caras Tá com o granada lá Isso aqui vai vazar Vai vazar aqui agora Vai, nada Opa, vai Tchau Foi pra cova Bye, bye Cadê, cadê Tá aqui não Tá aqui não Meio que dá um pulo aqui Suicida, tá ligado Pula lá desse Boom Já era O cara lá, o cara lá Vai passar ali, vai passar ali Olha, nada, moleque Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pegamos aqui Eita, mano Tomamos lá de cima Morrei pro Mickey, velho Meu Deus Que a humilhação Eu não sei Não sei por que eu jogar essa granada De pra onde eu joguei, tá ligado Um negócio assim Bem, bem, bem Bem, bem normal Porque quase Eu tô muito Eu tô Caraca O moleque nem mirando E me dava, moleque Que que é isso, mano Toma Tomou de granada aí, ó Vamos ver se eu acerto aqui agora Ah, meu Deus O cara Ai, meu Deus Opa Ainda bem que morreu, cara Ó, imagina aí, ó Parada Meu Deus O moleque O cara aqui, mano Sai daqui, moleque Olha o cara lá O outro lá, ó Levanta, levanta Ah, mano O cara dele Mano Mata esse leque aí, velho Mata esse leque, mano Invade Chega, invade 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 Que tu toma Toma na fuça Vem, vem Ah, mano Eita, mano Não deu, não deu, não deu Eu sabia que eu tomava Varada ali, velho Vou jogar a granada aqui, ó A granada aqui, ó A granada aqui O cara lá mirada Tem, não tem Só tem minha Mano, eu tô Eu tô muito bem Trocando essa Primeira partida do dia Se vocês acreditam, galera Primeira partida do dia, mano Já tô gravando aqui Porque é como eu disse a vocês, mano Eu tô Na semana de prova Eu tô trocando tiro com o cara aqui O cara não quer morrer O cara levou uns 40 balas Tá com a granada de defeito, ó Ó, vai assim Vai girando, ó Eita Ó o cara lá Eita, pegue Mano, valeu Pegamos na granada Valeu, 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 valeu Ó, vai sair aqui, ó Vem, vem, espertão Vem, vem Ó, ah, leque Valeu Isso aí foi pra cova Sai, mano Trava O cara tá me O que é que os caras tá me travando? Sai daí, sai daí, leque Peraí, quase entalou aqui O cara tá me Cadê o cara, cadê O cara ali O mano ali, ó Ah, me Que aí, mano Esse cara tá Esse cara tá chato Vamos tacar Vamos tacar por aqui Vamos tacar por aqui Tá se aproveitando Tá se aproveitando Que é a minha primeira partida do dia Tá se aproveitando o leque Ó os caras ali Ó o cara ali Pegamos Vem, vem Ô, toma Tá faltando 10 killzinha aí, velho Cadê, cadê Eu, galera Na moral, velho Eu trouxe essa partida aqui Um pouco melhor Se vocês tiverem prestando atenção, mano É porque é sério, velho Como eu falei a vocês Tô na minha semana de prova, cara Então Eu não ia nem gravar, tá ligado Na terça Mas eu Como eu Um negócio que eu prometi Trazer vídeo todos esses dias Eu, ah, mano Eu não vou fazer Não vou faltar, tá ligado Mas é isso aí Like, favorito, mais nada Notificação E falou, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma